Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Que tristeza! Atualmente muitas mortes estão acontecendo desta forma. Desta vez a vítima foi um grande jornalista do nosso país. Segundo familiares de notícias divulgadas, o querido sofreu uma parada cardíaca. Ele até foi socorrido, mas devido a complicações infelizmente não resistiu e morreu aos 81 anos de idade. Trate-se de Miguel Livramento. Ele era um conhecido apresentador e comentarista esportivo. Miguel ficou famoso por apresentar o programa SBT Meio Dia, da afiliada da emissora em Santa Catarina. Além disso, ele trabalhou como locutor em rádios catarinenses, entre outros trabalhos ao longo de sua trajetória. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz. Miguel Livramento.